Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor Renamaru Clubs da Ásia, aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola na J1, J2 e também na J3 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, Zubarbudinho na apresentação Comentários dele, o Mito, o Zubumafu brasileiro, Mr. Thiago em Cruz Tudo bem com você, meu irmãozinho? Saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes É isso, estamos aqui reunidos para falar que sim, a J-League já tem o seu campeão Não é nada que nós já não esperávamos, mas o programa é muito interessante para mim e o Elias fazer esta semana Para a gente pontuar o que esperar agora da nossa J-League e a luta pelo rebaixamento e vagas que sobraram para a ACL Já que Elias, frontale campeão e zero pessoas estão assustadas ou surpresas com o resultado Elias, gostou do resultado final? Como diria aquele meme da bruxinha lá E lá vamos nós novamente Exatamente, é o treta campeão de 2021 É o treta campeão Exatamente, olha, em uma temporada do J-League a gente vai ter muito o que conversar Para muita gente quando tem um campeão perde-se um pouco a graça do campeonato Mas a gente vai tentar fazer você mudar um pouquinho de opinião Já que não teve uma luta diretamente pelo título Mas teve muita coisa que está acontecendo interessante E tem muita ainda coisa para rolar na parte debaixo da tabela Ah sim, Thiagão, gostei porque é aquela famosa gestão da competência Dentro e fora de campo É um time redondinho É um time acertado Funciona no campo Funciona fora de campo E foi realmente muito merecido Marinos, que se não tivesse acontecido aquela bagunça no começo do campeonato Que foi aos trancos e barrancos Talvez, assim, eu não digo que acordou tarde Mas demorou para se organizar, né? Pois é E quando se organizou Deixou escapar alguns vacilos Principalmente alguns vacilos em casa, né, Thiagão? Perdeu alguns pontos bobos Que poderia aí estar encostado mais na rabeta do frontal Mas aí, quatro rodados faltando para acabar o campeonato Já temos o campeão definido, né? Exatamente Como você pontuou muito bem Já na metade do campeonato A gente já saberia que talvez seria difícil Alguma equipe bater de frente Apesar que a equipe do frontal Se mostrou que Com a saída de Mitoma E a Otanaka É que perdeu bastante fôlego Na metade Final da temporada Mas ainda assim A pontuação ainda muito favorável Perdeu sim muitos pontos B Em algum momento Mas ainda o frontal Muito soberano Já bateu o recorde de pontos Da temporada passada Tem tudo para fazer mais um recorde ainda Se a equipe não tirar o pé da aceleradora Que provavelmente vai acontecer Nessas últimas quatro rodadas Mas histórico, né? A equipe aí que durante muitos anos Nós mesmos chamamos Da equipe do eterno vice E o time do quase, né? Faltando aquele espacinho Para conseguir algo mais na JL E acabou destruindo completamente Nos últimos quatro anos E apenas a equipe do Marinos Que tentou Tentou até onde pôde Mas também a equipe do Marinos Perdeu forças durante o campeonato Conseguiu algumas peças de reposição Mas não deu Mas acredito que Título fácil Acredito eu que o 2021 Tenha sido o último A partir do ano que vem Eu acho que a gente vai ter uma nova Uma nova reformulação aí Na luta pelo título Também acho, né? Com o equilíbrio financeiro Com o equilíbrio da liga Voltando ao normal, né? Chegou que aos poucos aí O mundo vem voltando ao normal Vem se estabilizando Acredito que na JL Também irá se estabilizar, né? O Frontalic não foi bobo Foi esperto Aproveitou esses dois anos malucos aí Que tem acontecido No futebol japonês E com sua competência É claro, acima de tudo A competência, né? Não foi por sorte Por fator de sorte Conseguiu aí O seu título Tiagão Antes da gente comentar ali Do povo da CL A classificação e tudo mais O que tá disputadíssimo também Ponto a ponto É o pessoal da ZR, né? Sim, sim Bastante coisa acontecendo Gente que até dois meses atrás Já dava a equipe do Yocama FC como rebaixado, né? E mesmo assim A equipe continua Continua conseguindo Alguns pontos Na vitória No empate Então pelo menos A equipe do Yocaminha Vai lutar até o fim É difícil A luta dele Pra ser do rebaixamento Mas todo mundo Ali na parte de baixo Tá praticamente No mesmo nível Alguns com meio degrau Acima ou abaixo Mas com certeza Vai ser um ano difícil Pra gente tá acertando Os quatro que vão cair, né? Realmente muita coisa Tá acontecendo E, bem Nivelado por baixo Ou por cima, né? Sempre tem uma luta Bem interessante Na parte de baixo da tabela, né? E, assim O Gamba Oscar Com esse resultado Da rodada Praticamente se livrou Do rebaixamento Lembrando que Pra ficar 100% Fora desse rebaixamento Tem um número seguro Era o 42, né? Que a gente havia falado É, o Gamba já tá com 40 É, nesse momento Ainda corre Risco de cair também O Rei Sol Que tá em 14º Com 37 pontos Um pouco longinho, né? Mas pelo que eu tô vendo Vai ficar Entre os quatro Que tão caindo nesse momento Né? Tô com o Shima Oita, Sendai Yoko Haram FC E o primeiro de fora Que é a equipe do Shimizu E o Belmari, né? Tiagão É, o Rei Sol ali Tá um pouquinho Acima dos outros Talvez aí Consiga Mais uns 3, 4 pontos Que já são O suficiente Pra permanência, né? Mas A vida do Belmari Não tá Pra variar a vida Do Belmari Não tá fácil O Shimizu Que teve um começo Por missão no campeonato Foi afundando Afundando Afundando, né? E A grande decepção Desse ano Equipe do Oita, né? A Tartaruguinha Havia se estabilizado No passado Mas vendeu Seus jogadores E não conseguiu Uma reposição A altura, né? Pois é, né? E de todas Essas turmas Que tão Na parte Baixa Da tabela Realmente A equipe do Oita Era a única Que a gente Não dava Assim como Neste momento Quase rebaixada Não é uma equipe ruim É claro que a parte Assim como A grande parte Das equipes japonesas O grande problema É o fator defensivo Defesas muito Mal organizadas Meios muito pouco Criativos E basicamente Essa foi a Tocada A temporada inteira Do Oita Que até conseguiu A duas rodadas atrás Uma vitória Depois vem de um empate Na rodada 33 Mas volta a perder Nessa rodada E continua ficando Cada vez mais Complicada a sua saída E o velório do Sendai Também, né, Elias? Que a gente sempre falou Que era um incaível Das equipes ruins Vamos dizer assim Aspa, né? Das mais modestas Mas mesmo assim Parece que está acabando o gás Todo o trabalho Que foi feito Durante anos Do Sendai Trabalhando com pouco Convocando jogadores Com idade bem avançada Que tinham até Funcionando muito bem Mesclando com alguns Jogadores mais jovens Ou de cenários Mais Bs Do futebol Japonês Infelizmente É o que também Não vem dando Esses frutos, né? O Sendai Tem uma equipe Que tudo que não sofreu Na temporada 2018 2019 Vem sofrendo E bastante Nessa temporada E na última derrota Quando o Bicill O Kobe Que a gente vai Destrinchar rapidamente Cada resultado Acaba dificultando Ainda mais A sua saída Da ZR, né? É aquela velha história, né, Tiago? Tinha equipes no Japão Que não caiu Porque caem poucos times, né? Caem dois direto E tem aquele famoso playoff Mas agora com essa carta aberta aí De quatro equipes caindo direto A vida complicou Pra esses times Que sempre ficavam ali Na zona da Greal, né? A grande verdade é que Como tem uma rodagem Muito grande Até de equipes muito boas Como por exemplo Aqui no Brasil Que acabam sendo rebaixadas Até muitas vezes, né? Entre uma década ou outra Na J League Por ser menos rebaixados Tem muito dessa Nossa Aquele time não merecia ficar Mas acaba ganhando no playoff Acaba conseguindo Ficando pro empate Acaba Acaba de uma certa maneira Ou de outra Sendo beneficiado, né? Pelo esquema de regulamento E acaba ficando, né? Mas realmente em 2021 Não tem esse boi, né? Então ou as equipes jogam Pra ficar realmente Entre os 16 melhores Ou realmente Não tem mais pra onde fugir, né? E por onde que a gente vai começar A destrinchar Todos esses resultados Dessa rodada 34, Elias? Vamos começar Pelo resultado mais importante Que não foi o empate Do frontal com o Rawa Mas sim a vitória Fora de casa do Gamba Pra cima do Marinos, né? Com o gol De uma pessoa que você ama, né? Chegão Grande show curata Show curata Show curata Jogando água no chope Do Marinos, rapaz Que ducha de água fria, hein? Pois é Equipe do Gamba Que, bem Falei muito Até no último programa Acabei fazendo sozinho A gente dediquei alguns minutos Pra reclamar, né? Sobre a temporada horrível Do Gamba Oscar, né? Vim aí De Algumas partidas Bem contraditórias, né? Consegue ter uma vitória Depois derrota E tudo mais Mas a equipe do A equipe do Marinos Realmente Tem sido Esse grande revés Perde as duas partidas Que não poderiam perder Contra a equipe do Cereço E contra a equipe Do Gamba Oscar Principalmente Esse segundo jogo Contra a equipe do Gamba Tinha tudo pra vencer A equipe do Marinos É uma equipe Claramente superior A equipe do Gamba Muito bagunçada Vem de um ano Também de troca de técnico E tudo mais Então realmente As coisas Não vêm Como esperado E aí a equipe do Gamba Ainda consegue fazer Um bom primeiro tempo Bem truncado Segurando bastante A equipe do Marinos E no segundo tempo Aos 55 minutos O Corada recebeu A bola aí Do Yamamoto E fez o gol Ele que fazia tempo Que não fazia um gol Pela equipe do Gamba Oscar Faz o primeiro gol O Gamba se defende As substituições Foram até corretas Pela Pela parte Do Gamba Oscar Colocando jogadores Pra melhorar A parte defensiva Então Entre o Tarau Depois acaba entrando O Wellington Silva Pra dar um pouco Um pouco mais De segurança no ataque Já que o Sammy Cansou muito rápido Outras Outras modificações E o Gamba consegue Segurar então Esse 1x0 E o Marinos No final Entrou realmente Com o de uma mano Com o Sugimoto Realmente A força total Na frente Mas aí O resultado já foi Um pouquinho difícil De correr atrás E o Gamba consegue Esse milagroso 1x0 Em cima da equipe Do Marinos E o Marinos Dá adeus Ao título Vapera né Tiagão Concordo Até porque O Marinos Teria condições De pelo menos Postergar um pouco mais Esse título Do Frontal A gente até sonhou Alguns números Atrás Talvez ali O Marinos Conseguir uma sequência De vitórias E ter o último jogo Que seria o embate Entre Marinos E Frontal A gente ter pelo menos Um resquício De luta pelo título Talvez ali Pensando em ter Que fazer um grande Resultado Um grande jogo Mas infelizmente Vai ficar a próxima temporada Até acho que O torcedor do Marinos Não deve ficar Tão triste Porque Realmente Se abriu Um espaço Muito grande De pontuação Ali O Frontal Praticamente jogando Mais um campeonato Quase que sozinho Tudo bem Tudo bem Tudo bem que não foi Aquela lavada Que foi em alguns anos Anteriores Abrindo quase 15, 16 pontos Segundo colocado Mas Neste momento Mesmo com todas As vitórias O Marinos Consegue pelo menos Chegar próximo Do Frontal Que provavelmente Que provavelmente Vai acabar Tirando um pouco Não jogando tão sério Os próximos jogos Mas Por mais que o Marinos Já está Praticamente Quase Em aspas Quase que Classificado Para a CL Tem que continuar Jogando sério Com pelo menos Conseguir pelo menos Mais duas vitórias Nos próximos quatro jogos Para não ter Nenhum problema E deixar a última vaga Para que Visseu Obe Nagoya E Kashima Eles que se virem Que essa última vaga Porque merece Merece chegar na CL Independentemente De não ter conseguido Títulos A equipe do Kama Marinos Você sabe Que lá no Japão Tem muito torcedor Do Marinos Botando a culpa Nesse fracasso Entre aspas No Muscat Ah é? Tem isso mesmo? Uhum Mas aí Você só está na boca Com o Muscat Não Não concordo muito É Eu acho ele um bom Preparador Assim Ele que Deu aquela famosa Encorpada Né? Dos jogadores Do Marinos Assim Mas também Ele não é aquele Cara que treina E prepara o time Para o futebol Bonito Né? É aquele futebol Objetivo Assim Eu não concordo muito O pessoal está na bronca Está de cabeça quente Porque foi vice Né? Mas não dá para colocar Tudo na conta Do nosso querido australiano Não Ah eu também Acredito que Que além de Normalmente Ter mesmo essa bronca Com o treinador Tem que entender Que ele não é Um potesco gol Né? Tem uma outra maneira De jogar futebol Isso foi para pensar Também Elis O campeão 2019 Né? Consegue Barrar ainda Nessa sequência De títulos Aí Um ano A equipe É uma equipe Do frontale Que claramente É a equipe A ser batida Nesse momento Né? Tem a troca De técnico Trouxe alguns Jogadores interessantes Outros acabaram saindo Trouxe algumas peças Baratas De outras equipes Então assim A equipe Do Marinos Fez Eu acho que Até o que O que dava Também Dificilmente Poderia Fazer mais do que isso Até porque Demorou um pouquinho Para acordar Também Teve alguns vacilos Também no começo Do ano Também Pontuações Que acabaram Deixando Vazar Essas últimas derrotas Contra Cereço E contra Namba Oscar Eram duas derrotas Que eram facilmente No papel Evitáveis Pelo menos Um empate Uma vitória Seria até um resultado Meio que comum E agora tem que entender Também que é um outro Comando É uma outra ideia De futebol Não dá para ficar Pensando apenas Que o treinador A ou B E também No caso O Muscat Tem apenas 14 jogos Como treinador Da equipe Do Marinos Então Demora Para ele poder Ter o seu O seu próprio Esquema de jogo Até porque Ele vem com Com a ingrata Missão De continuar O trabalho Do Pontesco Gloo Que a gente sabe Que não seria fácil E só para completar Elias Acabei revindo rapidamente Aqui Os mundos Não são tão ruins São 14 jogos 8 vitórias 2 empates E 4 derrotas A equipe fez 31 gols O comando dele Tomou 16 Fez 26 pontos Então assim Não é Claro Para título Foi pouco Mas tem que entender Também que Até antes De começar A derrota Para a equipe Do Kashima Que foi a primeira Derrota No comando Do novo técnico Foram praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos De vencibilidade Desses 6 jogos Apenas um empate Então O empate contra o Shimizu O resto foi tudo vitória Então Foi um trabalho Que começou muito bem Mas infelizmente Não teve a força total Que se esperava Infelizmente Mas faz parte do jogo Eu acho assim Que O Muscat Ele tem um estilo Parecido com O Pontesco Gloo Começa Verde E vai amadurecendo Com o tempo Você vê que Aconteceu isso Com ele também Exatamente E tem um treinador De quase 200 jogos No Melbourne Não é Um cara que não sabe O que está fazendo Então Tudo bem que No SunTrade Não foi uma passagem Rápida também Só de 14 jogos E tudo mais Ficou um tempo Como diretor Depois assumiu Como treinador Mas Eu acho que Para 2022 Pode ser um nome Muito interessante Entre os treinadores Já que 2021 Também Teve bastante Troca de técnico Também Muito é que não caiu Muito é que foi substituído No final do campeonato Então tem Entre tudo isso Tenho certeza Que o Marinos Sai do 2022 Bem parelho Com a equipe Do Frontale Para disputar o título É só lembrando Que o Muscat Ficou no Marinos Para quem não sabe Porque o Celtic Tinha aquela comissão Técnica Já fixa Acabou indo Para o Tescooglu E o Muscat Que era assistente dele Ficou Imagina no Marinos Imagina se ele tivesse Saiu esperada E foi contratado Foi contratado no mês 7 Depois de ser do Potosoglu E acredito eu Que no final Deve ter uma conversa Para saber se espera Se manter ele na próxima temporada Ou não Eu acho que No mercado Japonês O Marinos Não vai encontrar Ninguém Melhor do que o Muscat Para tentar um título Em 2022 E no mercado de fora Para mim O único nome Que eu vejo Talvez De vir Mas assim Estou falando muito No negócio Da fanfic Mesmo É o Senhor Valdemar Antes fosse Essa conversa De talvez O Wenger Voltar para o Japão Em algum cargo Já faz uns 20 anos Ter essa conversa E provavelmente Não viria para o Marinos Se ele voltasse Então talvez Era mais fácil Ele voltar Para o Nagoya Então É assim Eu acho que Para não gastar Muita grana Eu acho que É o melhor Que o Marinos Pode ter É o Muscat Mesmo Então Acredito que Pelo menos Por enquanto É o que melhor tem Beleza Tiagão A equipe Decepção do ano Acabou massacrando O Chimes em casa Você tocou 4x0 Para cima do Chimes Os garis Foram varridos Pois é São varridos E após O fim da partida Acabou sendo colocado Lá no Twitter Na verdade Um dia Após A derrota Do Chimes O Miguel O Chimes O Chimes O Perde É abarrotado 4x0 Da equipe do UFC Ofensivo Acho Acho eu Que entre As equipes Ofensivas É uma das mais legais De ver no campeonato A equipe do UFC Toca É um futebol Bem interessante De se ver Infelizmente Não lutou Pelo título Nos últimos anos Estou lutando Por muitas coisas E também Acredito que Não deve Não está colocando Nessas devidas Forças Aqui nos lugares Que deveriam Copa do Imperador E a Luvan Cup Mas Dentro de casa O UFC Toca Foi imbatível E o Chimes Acabou apenas vendo Ainda teve o gol contra Do Ronaldo Ainda por acabar De completar A má fase Da equipe Que tem bastante brasileiros Tem o Valdo Tem o Thiago Santana O próprio Ronaldo Então Bastante coisa Para ser vista Agora a questão é Né Elias E o Chimes O cai ou não cai? É complicado Está difícil A vida Do nosso querido Chimes A equipe Como a gente citou No começo do programa Está na rabeta Está apenas ali Dois pontinhos Abrindo a zona E o saldo O saldo de gols Do Chimes É horrível Tem menos de 20 Pois é E agora Vai depender Do Hiraoka Que provavelmente O assistente técnico Também ficou Durante todo o tempo Com o lotinha Não vai mexer muito Na equipe Vai arriscar um pouco De colocar um pouco Mais de coração Mas são 3 derrotas Consecutivas A última derrota Foi lá Vencendo a Vispinha Fukuoka Por 2x1 3 jogos atrás E agora No próximo jogo Enfrenta a equipe Do Sapor Que por mais Que não esteja jogando Um belíssimo futebol Está na frente Tem tudo para vencer Então o Chimes Em casa Vai ter que operar Um pequeno milagre Para conseguir Esses 3 pontos Veremos Tiagão Tiagão A ascensão Continua Ótima No Bisseu Cobre Com um retorno Impecável O time fez Mais uma vítima Gol O Zegalta Diferente dos últimos anos Então acredito Que é o mínimo É a obrigação Realmente Do Kobe A conseguir Realmente Essa vaga Na CL E nem está tão garantido Assim Porque aí Tem Nagoya e Kashima Lutando ponto a ponto Dos últimos quatro jogos São três vitórias E apenas um empate Dos últimos Teve apenas uma derrota Lá atrás Para a equipe Do Frontal Por 3x1 Jogo que praticamente Só o Frontal ele jogou Mas a equipe do Viseu Cobre Tem tudo Para conseguir Essa terceira vaga Pelo menos Tem todo O apoio financeiro Da Rakuten Tem jogadores experientes Interessantes Se não tiver nenhum problema De lesão É bem provável Que essa terceira vaga Ao meu ver Fica com o Viseu Cobre Mas aí Tem que ser resolvido Dentro do campo Uma pena Que se despertaram Só com esse time Bom No retorno Porque se tivessem Se despertaram Antes Se tivessem A estabilidade Que estão tendo Nesse segundo turno Poderiam estar Bem mais Avançadinhos Até Mas enfim Antes tarde do que nunca Que pelo menos Consigam aí Agora essa vaga Na série Merecida Que o time Vem jogando bem Exatamente E que jogue bem A série Se caso lá chegar Porque Com certeza O trabalho O trabalho Da Rakuten É para Em 2022 Lutar pelo título Se não conseguir Esse título Logo logo Esse financiamento Todo vai embora E a gente sabe Que o Viseu Cobre Durante muitos anos Permiou ali A turma do Jogar por nada Então Realmente Tem que aproveitar Esse bom Esse ótimo Período financeiro E conseguir um título Pelo menos Mais um Já tem um título Como você O Cobre Já Mas precisa Mais do que isso Maravilha Tiago E a equipe Sensação Do campeonato A Vispinha Fez mais uma Vítima 1x0 Com gol do Mary Mary O Camarones Alegria Fazendo seu golzinho E o resultado Afundou A Tartaruguinha Que está de cabeça Para baixo Com o casco Virado Tiago Está difícil A vida Na Tartaruguinha Pois é Alguns jogadores Do 8 No Twitter Até esperavam Um empate Pelo menos Já que A Vispinha Não luta Por vaga Na CL Mas com 50 pontos É praticamente impossível Chegar Ali entre as 3 melhores Vagas E talvez Por não estar Por nada É a equipe Que poderia entrar Ali Já colocando Alguns jogadores Pensando Para fazer uma temporada Não aconteceu O jogo Não foi bonito Foi um jogo Bem feio De se assistir Mas o 8 Acabou perdendo Continua ficando A zona de rebaixamento Com 2 pontos Do Tokushima E praticamente 4 pontos Do Chimizu Que é o primeiro Fora da zona de rebaixamento E agora Vai ter que se virar Já que a próxima rodada O 8 Enfrenta O Gamba Osaka Em casa Então o 8 É uma boa chance Porque o Gamba Por mais que venha De duas vitórias Exatamente É uma equipe Que adora Tomar um sufo A toa Então eu acredito Que o 8 Possa vir com o futebol Um pouco mais ofensivo Quem sabe sim Lutar pela vitória Acredito que não seria Nada impossível Neste momento A equipe do Gamba Perder Para a equipe do 8 Mas é assim Se perder para o Gamba Acredito que o 8 Fica um pouquinho Mais complicado Principalmente Se o Tokushima Acaba vencendo A sua próxima partida E quem desperdiçou Uma chance De ouro De pontuar Mas foi a equipe Do Yokohaminha Né Tiagão Empatou em casa 0x0 Com o Sagan Aquele jogo Chato Aquele jogo Que se arrastava Né Tiagão É Com esse empate O nosso querido Yokohaminha Continua na lanterna Com 26 pontos Se vencesse Ia até a 28 Né Tiagão E Ficou nos 26 Mesmo Pois é O Yokohaminha É outra equipe Também Que não pode Vacilar mais Né Agora Nesses últimos 4 jogos É vencer Ou vencer Né Se não vencer Já o próximo Aquele dia Fica muito difícil O próximo Embate é bem interessante Na vez Fukuoka Em casa Vai receber A equipe Do Kama FC E a equipe Do Yokohama Agora tem que Realmente enfrentar Com tudo aquilo Que pode Né Claro Que as deficiências A equipe Do Yokohama Jogou o ano Todo contra Dois adversários Né O primeiro São as equipes Semanais E o segundo É contra Essa defesa Horrível Que a equipe Tem Né Então É Muito complicado Ali Os próximos jogos São jogos Complicados Como por exemplo Né Enfrenta O Avista Fukuoka Depois Enfrenta Em casa A equipe Do Viseu Kobe Então Enquero nos jogos Que seria vencer Né Pra conseguir Pelo menos Aí A potuação Máxima Dentro desses Próximos Quatro jogos Maravilha Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz E quem aí Se livrou 100% Do rebaixamento Apesar de ter empatado E não vencido Foi a equipe Do Sapporo Né Jogando em casa O Sapporo Ficou em 1x1 Com a equipe Do Belmari Até vencia O jogo O Avó Que abriu o placar No primeiro tempo Mas na etapa final Do Hirooka Empatou Para o Belmari E deu números Finais Né Com esse empate O Belmari Chegou a 32 Deu aquela Mini respirada Né E o Sapporo 100% Garantido Mais uma temporada Na J1 Lembrando que A equipe do Vortex Que é a primeira equipe Ele que abre A zona do rebaixamento Se vencer Todo dos seus jogos Chega a 42 Né Então Quem conseguiu Já os 42 No mínimo Já está livre De rebaixamento Então o Sapporo Agora Com esse empate Já pode pensar No que vai fazer Ano que vem Né Pois é Então A equipe do Sapporo Porque dificilmente Vai mudar Vai mudar Muita coisa Né Para 2022 Né A gente sabe De todas as dificuldades Que ele tem Já vem fazendo Um bom futebol Né Acredito que Que vai manter Aí o São Carcinho Né Mais alguns outros jogadores Né Deve ter pelo menos Mais um Algum restinho aí De De temporada Junto com a equipe Depois tem que ver Até quando que vai O O contrato dele E E tem jogadores Interessantes Né Não é De todo mal Assim Até A própria equipe É Do Shonance Se você for colocar Ali a parte da frente Tem alguns nomes Interessantes Tem Barada Que já é um bom Já é bem veterano Tem o Rata O Rache Tem alguns jogadores Interessantes ali Tem até o Noreguês Ali tudo mais Também atacante Camisa 11 E é uma equipe Que se manter Se conseguir se manter Na beira divisão Tem tudo também Para poder fazer Uma boa reformulação No elenco Talvez até Contratar um ou dois Bons nomes Da segunda divisão E talvez tentar Melhorar um pouquinho Essa defesa Né A única coisa Que eu não entendo Do Sapore Principalmente Da equipe Do Shinabel Mare É É a insistência Em jogar praticamente Um ano inteiro Com três zagueiros Né A equipe Além de abrir mão De ter uma De ter um Talvez uma série de jogo Um pouco melhor Né Faz todo aquele bololô No meio campo Atrás É Até uma coisa Que acontece muito Na J1 Nessa parte final do campeonato Aliás Que todo mundo Começa a ter medo de perder E todo mundo Começa a entrar Muito se defendendo Né Todo mundo pensando Num ponto É O Shonan claramente Entrou pensando Para fazer um ponto Né E conseguiu O seu resultado Mas 32 pontos Não salva Né A equipe Do rebaixamento Tem que fazer um pouquinho Mais do que isso E o próximo jogo Enfrente aí Uma equipe Que não está tão bem Assim Né Nos últimos jogos Que é a equipe Do Shonan E em casa Né É uma chance Do Shonan Pelo menos Impor Pelo menos Uma formação Um pouquinho mais ofensiva E buscar Esses três pontos É fácil É claro que não O Shonan É a equipe muito melhor Mas Se continuar desse jeito O Shonan Vai sofrer Até a última rodada Né E vai que acontece Alguma coisa O Tokushima Acaba disparando O Shimizu Acaba abrindo os olhos E aí O Shonan Acaba caindo Para o décimo set Aí meu irmão Aí é J2 Na certa É aquela velha história Tiagão Uma hora A sorte acaba Vamos saber Vamos saber Quando vai acabar Para a equipe Está acabando Do Sendai Né Os próximos É Shimizu E Shonan Então A fila está andando E realmente Ela não tem dó De ninguém Tiagão Nossa Svier Svier Sok E aí Olha aí Viu só Já é o polaco De São Carlos Muito bem Agora eu vou pegar Essa parte do programa Vou editar Vou deixar um áudio separado Sempre que eu tiver falo o nome Vou jogar esse áudio por cima E nunca mais Falei fazer essa pronúncia Elias A equipe do Nagoya É aquela equipe Que Não joga bonito Né Mas é um futebol Até que interessante Pensando nos últimos anos 2015 16 17 Que o Nagoya Tinha umas equipes assim Terríveis Em certos momentos Eu acho que o Nagoya Começa a chegar Naquele mesmo nível Quando tinha Kennedy E Tamada Né Era uma equipe legal De se ver Era divertido Você Dá umas risadas Via alguns gols legais Mas era uma equipe Que você não levava a sério Em questão do campeonato Né O Nagoya Tá nesse nível Né Agora precisa Elevar esse patamar Né Seria talvez o Nagoya O novo frontale Né A nova equipe do Quas Ele ganhou Levou um cup Né Tem alguns jogadores Cansados no elenco Né Por exemplo Gabriel Xavier Brasileiro Que fez um pouco de história Na equipe Mas perdeu muito espaço Provavelmente não vai ficar Na equipe próximo ano Tem o Matheus Né Que é um jogador novo Interessante Por algum motivo Mantém o Caquetano Na equipe Né Então Tem lá os seus medalhões Tem alguns jogadores interessantes Veio polonês Veio alguns jogadores interessantes E acho Que é uma equipe Que vai sim Buscar uma renovação interessante Pelo menos Um ou dois bons nomes Aí Pra próxima temporada E acho que o Nagoya Tá no caminho certo De ser pelo menos Um aspirante ao título E por outro lado Né A gente tem O cansado Cacho A Rei Sol Eternamente de Cristiano E do mestre Nelsinho Batista Que assim Né Se o Nelsinho Por acaso Se manter Pra próxima temporada Se o contrato Se o contrato Ele for Pra 2022 É Tem que mexer Muito no elenco Senão o Nelsinho Não termina o ano Como treinador Do Cachoeir Só Né Uma equipe Completamente Jogando na retranca Né Duas linhas De quatro Fechadas O Mutô E o Cristiano Praticamente isolados Na frente Dependendo de Matheus Matheus Sá E na cama Pra avançar E ajudar Na marcação Ofensiva Realmente É Um futebol Assim Muito estranho Assim Sabe Tudo bem Que chega No final do campeonato O Rei Sol Não quer voltar Pra J2 Mas assim Tá jogando Um futebol Assim Horrível De se ver Fazendo o torcedor Do Rei Sol Que tem uma comunidade Bem grande Aqui no Brasil Torcedor do Cachoeir Sofrerem Jogo A jogo Né Duas derrotas Consecutivas Lembrando que Tomou uma sapatada De 5 a 1 Do Dura Reds Na última rodada Agora Perdo novamente E o próximo Encontro Pretende ser Bem equilibrado Aí Que é contra A equipe Da equipe Do Cerezo Osaka O Cachoeir Joga em casa E Precisa vencer Falta Bem próximo Dos 42 pontos Então acho Que mais uma vitória Pelo menos Dá um certo Alívio O problema É o Rei Sol Jogar Bonito O suficiente Ou pelo menos Defensivamente melhor Pra conseguir Esses 3 pontos Maravilha Tiagão Você que deu A deixa Da Cerejeira A Cerejeira Cerezo Venceu Fora de casa O Worts Por 1 a 0 Um gol Do Kato Com essa derrota A equipe Do Tokushima Se complicou Caso vencesse Daria um salto Poderia sair Da zona No rebaixamento Finalmente Jogaria O Shimizu Mas Acabou Por perder O Cerezo Que seguiu O caminho Contrário Do Kobe Começou muito bem O campeonato A parte de cima Da tabela Foi despencando As equipes Literalmente Trocaram de lugar Nesse segundo turno Pois é A equipe do Cerezo Claramente Na minha opinião Escolheu um caminho Muito perigoso Que é abrir mão Muito rápido Da J League Em busca de um título Nas copas secundárias É o que eu Em aspas Às vezes defendo E não posso ser hipócrita Então assim Quando você vê Que não consegue ganhar o título Você tem que realmente Frisar um E conseguir Pô Chegou no final Na final do Luan Cup Beleza Fez um jogo horrível E perdeu de forma Categórica Para a equipe do Nagoia Por 2x0 E depois Consegue 12 vitórias Consecutivas Dentro do campeonato É a equipe Que está na semifinal Também da Copa do Imperador A equipe do Cerezo E vai em busca De pelo menos Fazer mais uma final Então Acredito que a única coisa Que pode salvar O ano do Cerezo É um título Porque Chegou Chegou a beliscar Um pouco E atormentar Um pouquinho A vida Naquela época Do Nagoya E também do Marinos Que está um pouquinho Abaixo E do Frontale Que era líder Já naquela época Mas a equipe do Cerezo Despencou bastante Até porque Na minha opinião Abriu mão da liga Para jogar as copas Então já que abriu mão Tem que pelo menos Chegar a duas finais Tem tudo para ganhar No próximo jogo Da Copa do Imperador Tem time para isso A vida do Inui Melhorou bastante O meio de campo Da equipe do Cerezo Ossaca O problema Que Infelizmente Quando chega na final A equipe não consegue Desenvolver o bom futebol Pelo lado Do nosso Equipe Do Tokushima 30 pontos Até acreditava Que o Tokushima Não seria a equipe Que estaria nesse momento Na zona de abaixamento Tem até alguns jogadores Interessantes No meio de campo A frente E o próximo jogo Difícil O Tokushima Vai enfrentar Fora de casa A equipe do Vincel Kobe Que tem que vencer Para manter O Nagoya Afastado Da pontuação De ACL Então O Tokushima Também não vai ter Lida fácil E é mais um Que vai ter que operar Um pequeno milagre Para conseguir Pelo menos Sair com um empate Que já seria Um bom resultado Biremos 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 Tiagão Sabe quem ainda Sonha Com aquela Vaguinha Na ACL Apesar dos vacilos Está um verdadeiro Qual que é o nome A sensorista Aquele cara Que trabalha No elevador A equipe do Kashima Aquele famoso Altos e baixos Na temporada O time Dessa vez Golhou Fora de casa O Hiroshima Por 4x1 O Arthur Kaique O Tsunemoto E o Araki Fazendo seus golzinhos Lembrando que O Arthur Kaique Fez 2 Nessa partida Esse aqui A way diminuiu Para a equipe Do Hiroshima E se não fosse Esses altos e baixos Do Kashima Sem estabilidade Que uma hora vai Ah não Pipocou Ah pipocou de novo Ah agora foi de novo Poderia estar melhor A equipe aí Está com 59 pontos Na quinta colocação E ainda sonha Com a vaguinha Na CL Mas Para isso Precisa Que a equipe Do Kobe Deu uns vacílios Deu uns peidinhos Aí Nas últimas rodadas Embora acredite Que isso não vai acontecer É complicado A equipe do Kashima Como você falou Melhorou muito Durante o campeonato A equipe aí Do Soma Começou a aprender Uma coisa bem legal Que é Jogar bonito Sem a posse de bola É fazer gol E jogar bem Sem a posse de bola Porque muitas vezes Você via Ou a equipe do Kashima Tinha a posse de bola Ditava o jogo E ganhava o jogo E quando tinha Uma equipe ditando Todo o ritmo do jogo Atacando mais Pressionando mais A equipe do Kashima Tendia a perder Até muitas vezes É por isso A equipe do Kashima Perdeu Por equipes menores E acabou deixando O seu público De cabelos em pé Até porque Nessa partida Elias A equipe do Kashima Teve muito menos Posse de bola A equipe do Sanfisa do Hiroshima Atacou mais Tentou mais E o que o Kashima fez Esperou Sobre esperar Os momentos certos Sobre jogar no contra-ataque Sobre jogar no erro Da equipe do Sanfisa do Hiroshima Que apareceram muitos Principalmente na segunda etapa Onde acabou saindo Os outros dois gols também Então abriu dois gols No primeiro tempo Então a equipe do Do Hiroshima diminui E o segundo tempo Mantém ali O ator E o Araki Acabam dando os números Finais da partida E jogando assim Fácil Superioramente Fácil A equipe do Kashima Interessante Espero que mantém Essa mesma Essa mesma pegada Seria muito legal Ver o Kashima de volta A CL Que a gente Não se acostuma Ver a CL Sem a equipe do Kashima E os próximos jogos São complicados Enfrenta a equipe Do Ura Reds Depois pega o Ita Todos jogando em casa Tem mais um jogo Jogar três jogos seguidos Em casa Contra o Sagantusu E o último jogo É contra o que talvez Já esteja rebaixado Nesse momento Na última rodada O Vigota Sendai Em casa Então Provavelmente vai ser Uma das poucas equipes Que vai ter essa chance De jogar três jogos seguidos Em casa Provavelmente O Ibaraki Vai estar lotado De torcedores Fazendo a sua equipe Avançar E a chance Está aí De pelo menos Jogar esses três jogos Em casa Fazer bons resultados E colocar toda a pressão Nos ombros do Kobe Exatamente O Hiroshima Está naquela Já desencanou O urso Já fez a sua coleta Levou todo o mel E a comida Para dentro da caverna Está em Berdano E só acorda Cipar Em 2022 Só acorda Cuscutucando Muriaço Levando jogador aleatório Exatamente E o final do ano Vamos falar Sobre o San Francisco E o Hiroshima Com certeza Uma temporada Horrível Nem parece O Hiroshima Nos últimos anos Exatamente Pelo menos Não cai Pelo menos Nisso o Namur Está templo O Namur Ursos e Dogs Exatamente Tiagão Então para encerrar Essa dia em 1 Vamos falar Do jogo principal Que eu deixei Por último Que foi o empate Do campeão Frontalho Jogando em casa Um a um Com a equipe Do Urawa Deixou Escapar a vitória No finalzinho Vinha ganhando Com o gol Do Gesell Aos 44 O Hiroku Sakai Tentou estragar A festa Mas o empate Já era o suficiente Para o time Se sair Para sagrar Ser o campeão Da temporada Poderia ter sido Mais bonitinho Com a vitória Mas o empate Já agradou Aqueles Exatamente Esse empate Tem duas coisas Primeiro O empate Com o gol E não a comemoração De Hiroshi Sakai Por que não comemorou? Porque ele tomou Um pisão no saco E ficou lá Se machucando de dor A TV japonesa Não quis ficar mostrando Porque o Hiroshi Sakai Não tirava a mão do saco Então a TV ficou buscando Lanços aleatórios Para não mostrar isso O jogo foi feio Cenas lamentáveis Exatamente O gol O Nishikawa tomou Um gol ali Do Gesell No primeiro tempo Se arrastou A equipe do frontale Tentando E chutando Algumas bolas Muito ruins Teve ali O gol do Hiroshi Sakai Os 89 minutos Na bacia da Zau O jogo já está praticamente acabado E ainda Olha só Como você vê Por um lado O jogo estava feio Do outro lado O Rawa Estava jogando muito sério Porque até Coloca o Daigonish No finalzinho do jogo Para dar um pouco mais De sustento Para a sua defesa Então saca o Sekine Coloca o Daigonish E o Daigonish Também é o outro Também Um ciganão Também do futebol japonês Também Rodou para tudo que é time E foi um jogo feio Não foi um jogo bonito De se ver Mas bacana Merecido Demorou até um pouco O jogador Para começar a comemorar Estava esperando o finalzinho Do resultado Do jogo do Marinos Mas Para a equipe Que estava com as duas mãos Na taça O empate feio Faz parte do jogo Venceu Quando tinha que vencer Empatou Esses dois pontinhos Não vai fazer falta Nenhuma Para a equipe Do Frontal Que se consagra Tetra campeão Da J-League Nos últimos cinco anos Quatro títulos Muito bom Muito bonito Mas é claro Que a equipe Do Frontal Já não é mais Aquela equipe imbatível Tanto Que o próprio gol Do Hiroki Sakai Mostrou sim Que a defesa Às vezes Tem ali uns Certos apagões Acabam se movimentando De uma maneira Não muito Bem efetiva E por Awa Que ainda sonha Remotamente Com a micro chance De poder lutar Alguma coisa Um empate Interessante Mas com certeza A partir de agora Os olhos Dora Reds Estão todos Também Na Copa do Imperador Até porque Copa do Imperador Dá uma vaguinha Na ACL Então Se o Ural Quer chegar Na ACL É claro Que o caminho Mais curto É conseguir Fazer uma final Que provavelmente Essa final Vai ser Contra A equipe Do Frontal Porque A chave É Frontal E oito E do outro lado Urala E Cereço Então Podemos ter novamente Um Frontal E Ural Reds E se possível 100 gols Com a mão no saco Sakai Sem a mão no saco Exatamente Foi muito engraçado Não queria mostrar isso Porque poderia ser O jogo do título E o Sakai Sem comemorar Com a mão no saco Apertando o saco Em rede nacional Foi um negócio Incrível Impagável Sakai Já tem aquela Cara apertada Dele Imagina Depois tomar Um chute No saco Tá igual A cara Do Lula Molusco Lá Como é que é Do negócio facial Esqueci o nome Ah é Eu tô ligado O que é Tem aquela cara Bem esquisita É Aquela cara De moeda Prensada E o Ural Reds Durante toda a temporada A gente nem falou Tanto assim Do Ural Porque O Ural Tem aquelas equipes Que querendo ou não Uma hora vai ter Que começar a trabalhar Um pouco melhor Até quando Vai depender Do Nishikawa Que já tá com 35 anos Pro gol Até quando O Maquino Com 34 Então assim Precisa-se começar A pensar Nessa reformulação Desse elenco Que aos poucos Vai ficando Bem cansado Então A equipe do Ural Reds Pode conseguir um título Não é impossível Ganhar do Frontal No final Numa possível Final ali Da Copa do Imperador Mas um elenco Que já mostra Sinais ali Incríveis De cansaço Um que talvez Deve estar pendurando Na chuteira Do final do ano É o próprio Yukiabe Que o Yukiabe Já tem 40 anos Provavelmente Não vai jogar Em lugar mais nenhum E deve Encerrar sua carreira Também O bom Que no gol Já tá garantido Com o John Suzuki É o grande nome Verdade Bem lembrado Foi considerado O melhor jogador Da Lugan Cup E tudo mais Um dos destaques Então É interessante Eu vou te falar Uma coisa pra você Elias A vida do Casper Junkler Pra mim Talvez pode ser Um revival Pra essa torcida Chata Dural Pra questão De jogadores Estrangeiros E Acredito Que o Rodrigues Seja o cara Interessante Pra talvez Pensar em Até quem sabe Um espanhol De uma equipe Um pouco menor Da La Liga De talvez trazer Pra dentro Do futebol japonês Eu acho Que a equipe Durava Se começar A trabalhar Desde já Pra 2022 Pode estar Pintando algum Nome interessante Ali E acho Sim Que uma equipe Do tamanho Durava Tem que talvez Trazer um pouquinho Mais de jogadores Interessantes Pra dentro Do seu elenco Até porque Tem apenas Três Tem ali Os dois Vindamarqueses Tem o Thomas Deng O australiano Mas é muito pouco Até porque Ele jogou Pouquíssimos jogos A temporada toda Então acredito Que Essa reformulação Durava Pode vir Com alguns Jogadores Estrangeiros Em breve Maravilha Mr. Chard Inclui Cada vez que Eu olho a foto Do Deng Eu acho Bito De com certeza Dos estrangeiros Se for embora Não vai fazer Muita falta O cara que tem O clareamento Dental mais perfeito Se você apagar A luz do quarto Você consegue ver O Deng Desgraçado Exatamente Esse aí É um Photoshop Lembrou do episódio Do Friends Do Ross Exatamente É tipo isso Chega o Sal Falando aqui Como que está Esse momento A J1 O Frontal Já campeão 85 pontos Ninguém alcança Marino 72 É o segundo colocado Essas equipes Estariam aí Na série Nesse momento Em terceiro lugar Na pré O Viseu Kobe Né Parte de baixo Da tabela Estariam rebaixados No momento Tokushima Décimo sétimo Décimo oitavo Oita Décimo nono Vegalta Sendai E Yoko Han FC Na lanterninha Com apenas 26 pontinhos A artilharia É o seguinte Leandro Damião O grande artilheiro Com 17 gols Seguido Do Dazon O Maedinha Nosso Maedinha Que conhecemos pessoalmente Né Tiagão Tem seus 17 golzinhos E O cara que já está Do outro lado do mundo Fazendo gol Pra cacete O Furuhashi Ainda é o terceiro colocado Com 15 gols Até porque O Edinha E o Diego Oliveira Tem 3 ainda Ele aí pode ser Ultrapassado Pelos demais E o Tiagão É só avisando a galerinha Que esse é um programa Rápido Que a gente não vai falar Só da J1 J2 J3 E outros Nós vamos lá No programa Da semana que vem Né Esse aí É um programa Só complementar Aí Programa extraordinário Tanto que foi de uma rodada só Né Porque saiu campeão Né Exatamente A próxima semana Provavelmente eu vou trazer De maneira solo Tudo acontecendo na J2 J3 Tem time novo Próxima temporada Da terceira divisão Muita coisa pra gente debater E aí com Com o andamento final Da J League A gente vem fazer Um último programinha Pra dar ali O último fechamento Em quem ficou Quem acabou caindo E tudo que aconteceu Também na J2 J3 Que também está acontecendo Muita coisa legal Mas isso fica Para um Próximo programa Fechou Elias Fechou Tiagão Voltamos aí Na semana que vem Valeu Até semana que vem Um forte abraço Galera E até breve É isso aí galerinha Hinomaru Levando O melhor futebol japonês Pra vocês galera Até semana que vem Valeu Valeu Tchau tchau Saunara Tchau 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 Tchau